Olá, meu nome é Melissa Lorange e o meu gosto é muito versátil. Pode não parecer, mas este é um vídeo para defender o jovem. Que na verdade eu tenho pena do jovem adulto. Aí já começa a sacanagem, né? Porque eu estou aqui defendendo porque eu tenho pena de você. Jovem adulto que tem a profundidade de referenciais teóricos de um pires de cafezinho. Mas isso não é, atenção, não é culpa do jovem. É a culpa da internet. Agora eu estou falando igual a minha mãe. Como as pessoas agora assistem coisas, filmes, séries, até indicações de livros e jogos. Através de redes sociais e através de aplicativos de streaming, em sua grande maioria. Certo? Certo. E aí tanto as redes sociais quanto os serviços de streaming tem um negócio muito interessante que a galera do TI chama de algoritmo. E o algoritmo, ele prende você num sistema de te dar sempre as mesmas opções de coisas para assistir. Então você sempre está assistindo coisas muito parecidas e provavelmente produzidas em sequência. Então você viu uma série em 2018 com um ator tal, de gênero tal, e aí o serviço de streaming vai fazer uma outra série, um outro filme com este mesmo ator, com o tema tal e mais outras pessoas, e vai te indicar e aí você vai ver. De forma parecida, o Facebook e o Instagram vai te mostrando coisas que pareçam com aquilo que você já curtiu anteriormente. Então na verdade você fica preso numa bolha. E para algumas coisas bolhas são ótimas, né? Por exemplo, não ter que ficar convivendo com bolsominion, bolha é ótimo. Chegar exausta em casa de um dia cansativo e não querer lidar com gente falando besteira, bolha é maravilhoso. Poder se abrir sobre problemas que te acometem e saber que não vai ter gente minimizando bolha é incrível. Mas para entretenimento, bolha é uma merda. Porque veja bem, graças a essa bolha, as pessoas, eu vou sempre voltar nesse assunto hoje porque eu não tenho condição, estão cancelando Shakespeare. Ou assistem Grease nos Tempos da Brilhantina e não entendem nada e falam nossa, mas que filme problemático. Porque essas pessoas estão habituadas a ver apenas aquilo que lhe agrada. Como assim? A Netflix sabe que você é milituda. O Twitter sabe que você é milituda. O Facebook sabe que você é milituda. Pelas suas curtidas, pelas coisas que você assiste, pelas pessoas com quem você convive. Então você sempre vai ter um material de entretenimento que passou pelo crivo da milituda. Você nunca vai ver nada que tenha grandes problemáticas de graça, sim, de fácil acesso para você. Porque a internet já entendeu que dá para ganhar muito dinheiro com você sendo milituda. Olha aí o anticapitalismo como é importante da gente entender. E aí quando você pega, por exemplo, Grease nos Tempos da Brilhantina, que tem 40 anos de filme e que retrata os anos 50, sei lá, 70 anos atrás, não dá de forma nenhuma para você encarar como uma produção da Netflix produzida especificamente para você, de acordo com o algoritmo daquilo que você assistiu dentro da sua bolezinha. Você está tão habituada, minha filha, a ver as coisas que vêm bem digeridinhas do seu rosto que qualquer enfrentamento estranho, formas de narrativa, coisas antigas, te causa um imediato estranhamento e você vai fazer a mesma análise com as mesmas ferramentas que você faz as análises de coisas produzidas em 2021. E não tem como, porque existe um distanciamento muito grande, temático, temporal, histórico, social daquelas criações, tanto as de 2021 quanto as de 1970. E isso eu estou falando que é uma questão do jogo da internet não só pelo algoritmo, mas porque as pessoas não assistem mais TV. E aí você vai me perguntar, mas Melissa, Melissa, agora você vai o quê? Defender a televisão? Não vou defender a televisão, mas quando eu cresci lá nos distantes anos 90, a televisão era uma televisão que ficava na sala e todo mundo assistia a mesma televisão. Essa coisa estava na televisão no quarto, isso não existia basicamente. Todo mundo tinha o hábito de sentar para assistir filmes juntos. O que fazia com que eu assistisse coisas variadas, coisas que outras pessoas na minha casa queriam assistir. Eu não podia, como na Netflix, decidir na hora o filme que eu queria ver e ver sozinha na minha casa, porque afinal de contas eu tenho o meu próprio computador, meu irmão tem o dele, minha mãe tem o dela, enfim. Você está passando um programa, todo mundo vai sentar para ver. E aí eu vou ver coisas que não são nem para minha idade, atenção, olha que loucura, nem da década que eu nasci. Eu, por exemplo, cresci assistindo a rede de manchete, graças a rede de manchete, fazendo sua curadoria, eu vi muitos top status que foram produzidos quando eu nasci. Imagina, eu tinha sete anos, dez anos e estava assistindo coisas que foram produzidas no ano que eu nasci. Você imagina quantas pessoas, você aí que tem vinte e poucos anos agora, qual foi o último programa que você assistiu, programa, não é filme, eu estou falando programa, série, seriado, que você assistiu do ano que você nasceu. Conta aqui embaixo nos comentários para mim que eu quero saber. E a principal consequência disso é que essa juventude, quando eu falo juventude, eu falo de, sei lá, essas pessoas que nasceram nos anos 2000, tem pouquíssima referência de qualquer coisa produzida antes de 2000. Parece que o cinema, a TV, a literatura, os jogos de videogame foram inventados nos anos 2000, sabe? O bug do milênio criou um Big Bang de entretenimento, porque não se conhece quase nada anterior a 2000, porque não faz parte dos algoritmos que essas pessoas frequentam. Porque elas cresceram já podendo escolher a sua programação, não é mesmo? Elas sabem o que elas vão ver na Netflix, elas tem TV a cabo com milhões de canais. Eu não tinha TV a cabo, gente. TV a cabo era uma coisa de luxo na minha infância. Então eu tinha que assistir o que a TV aberta tinha para postar. MTV não tinha aqui em casa, não tinha beijar as falas, não, não tinha. Não tinha, era quer namorar comigo no SBT e olhe lá. Então presta atenção que agora é para você jovem, tá? Entre esses vinte e poucos anos, você, você mesmo. Tudo que você está assistindo tem referência de coisas que foram feitas antes. Nada é novo. Fica essas coisas da vanguarda. Nunca ninguém fez isso. Não, já fizeram. Já fizeram. Já fizeram. Já fizeram tudo isso aí que você está vendo. Já foram feitas, as histórias já foram contadas, tá? São referências antigas, são releituras de histórias. São outros protagonistas, outras visões, outros pontos de vista de histórias que já foram contadas. Várias vezes. Toda vez que você encontrar uma produção de cinema, literatura, filme, série, TV, jornalismo, você precisa fazer o contexto histórico daquilo que está acontecendo. Você não pode olhar com o mesmo olhar de militante, milituda do Twitter de 2021 para coisas feitas em 1980, tá? E isso é muito importante porque isso vai ajudar você a gostar de coisas que inclusive são muito problemáticas. porque esta problemática reflete e ressoa hoje, mas naquela época não. E isso não quer dizer que você vai passar pano para situações de opressão. Eu não estou por exemplo dizendo que é para a gente começar a ler Monteiro Lobato, que está super maneiro. Não é maneiro. Monteiro Lobato não dá. Entende? Entende? Não é isso. É para você conseguir ter um olhar mais aproximado de quando aquilo foi feito. E conseguir com o seu olhar, a sua mentalidade, a militura de hoje em dia, fazer a separação entre um discurso que já caiu em desuso, né? Que envelheceu mal. E ainda assim aproveitar outros pontos importantes dessa narrativa. E ainda assim aproveitar o olhar da própria época sobre aquela época. Tem outra coisa também terrível. Ele estava assistindo Tokusatsu de 1986, ano que eu nasci. Imagina, né? Os monstros de espuma horrorosos, os efeitos especiais que era uma coisa escrita na tela. Uma coisa horrorosa. Isso não pode impedir de assistir uma narrativa, gente. Não pode. Ah, e as pessoas fazem muito isso. Ah, eu não vou ver tal coisa porque é ultrapassado. Claro que é ultrapassado. CGI não foi inventado outro dia. Entendeu? Nos anos 70, 80 não tinha CGI, meu amor. Tinha que assistir como tinha pra lá. O boneco todo horroroso. Se você não consegue ter esse negócio do lúdico, vai ficar difícil você ver qualquer coisa, tá? Porque hoje em dia tudo tem que estar perfeito, tudo tem que estar incrível, tem que estar realista. E não é real, tá? Nem o reality show é real. Fica aí você entendendo. Tá bom? Então, resumindo esse vídeo. Sai da sua bolha, estoura ela. Pede coisas pro seu irmão mais velho, pra sua mãe, o que ela assistia quando ela joinha. Vai assistir. Entendeu? Vai assistir um negócio antigo, um outro de Hollywood. Entendeu? Vá assistir um negócio dos anos 80. Vá assistir um negócio dos anos 90. Vá assistir um negócio dos anos 90. Já tem 30 anos. Os anos 90 é um negócio antiguíssimo. Vai ver outra coisa que não seja apenas aquilo que a Netflix dá pra você assistir. Vai ver coisas que não estão dentro do seu algoritmo. E principalmente, sai desta bolha mental onde vocês se colocaram. Que o mundo todo tem que estar o tempo inteiro selecionando tudo aquilo que vocês vão ver. Pra que vocês não tenham gatilho, tá? Porque a gente aprendeu desde os anos 90 que gatilho a gente passa por cima e atira na cara dos outros. Tá bom? Um beijo. Eu vou sair por ali. E nos vemos no próximo vídeo. Sei lá quando. Porque... É isso, né? Sabem que eu não sou confiável pra postar toda semana. Agora uma coisa que eu posso dizer pra você é que Cats não dá pra assistir, tá? Então assim, não dá hoje, não dá no que vem, não dá daqui a 70 anos, não dá daqui a mil e quinhentos anos, não dá depois que meteoro expedia na terra. Cats é um filme que você pode pular sem problema nenhum.